O que é o Congresso de Curitiba? Depois de três anos, o Congresso volta mais uma vez para Curitiba. Para mim, que sou lá do estado do Paraná, isso é uma grande honra, receber esse que vai ser o 30º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. E, em especial, esse ano, a temática é muito importante para nós, porque será discutido nesse Congresso a crise internacional que assolou o mundo ano passado, a crise econômica, o desafio que essa crise traz para nós, que somos dirigentes de fundos de pensão, porque temos que superar a crise e gerar reservas para pagar os benefícios aos nossos assistidos e seus beneficiários. Vai ser um momento de muita expectativa. O Congresso vai discutir diversos temas, não só da crise, mas em todas as temáticas que abrangem os fundos de pensão, mas sem deixar de olhar para esse que é o desafio maior desse momento, que é a superação da crise. A nossa expectativa é recebermos em Curitiba em torno de 2.500 pessoas dos fundos de pensão, do nosso meio previdenciário, autoridades da área da Previdência, políticos, pessoal da área econômica, financeira. Devemos receber 2.500 pessoas. Eu acho que é importante o envolvimento e a participação de todos nessa ampla discussão sobre o setor de Previdência. E queria dizer também que Curitiba está preparada, ansiosa para recebê-los lá. A nossa cidade é a Cidade Sorriso, e queremos receber a todos com muito carinho e a expectativa é muito grande.